E já na Câmara de Rio Branco, uma denúncia de comercialização de carne clandestina no mercado público Elias Mansu pautou os debates. O vereador Gabriel Forneck do PT tomou a frente da discussão e informou que depois de uma rigorosa vistoria, a vigilância sanitária não constatou nenhuma irregularidade. O problema verificado é outro. Dos 173 açougueiros que atuam no local, apenas três têm firma aberta. A vigilância sanitária teve que fazer uma investigação nos açougues do mercado Elias Mansu. Havia denúncia de que carne clandestina de animais que não são abatidos em frigoríficos está sendo vendida livremente. Os fiscais não encontraram irregularidades nos produtos vendidos, mas os açougueiros foram notificados pela falta de higiene nos ambientes de trabalho. A denúncia foi parar na Câmara de Vereadores de Rio Branco. Gabriel Forneck, líder do prefeito, disse que a denúncia colocou em risco a permissão dos açougueiros. Por isso, teve que intermediar uma conversa com a prefeitura. Segundo ele, dos 173, apenas três açougueiros estão com firmas abertas. A denúncia é apenas uma forma de forçar os pequenos comerciantes a se transformarem em pessoas jurídicas. Eu queria aqui até dizer para a população que aqueles que deixaram de comprar podem voltar a comprar, porque a carne lá tem origem, vem dos frigoríficos da nossa cidade, tanto a carne suína como a carne bovina, os peixes também, há um controle. Os açougueiros disseram que a denúncia era apenas uma forma de desqualificar a categoria, para que todos pudessem abrir uma firma e pagar mais impostos. O SEBRAE entrou na discussão e quer ajudar os comerciantes. Vai reduzir a burocracia para abrir uma firma e preparar documentos para uma linha de crédito, no valor de R$ 60 mil, dinheiro para investir na compra de equipamentos e produtos.